Salve rapaziada, seguinte, vou ter um papo muito sincero aqui com vocês, porque esse canal aqui, ele começou a cobrir o Atlético em 2019, sem muitas pretensões, eu vou ser sincero com vocês, era muito mais uma oportunidade profissional de me desenvolver do que o sonho que isso aqui virou, porque isso aqui é um sonho realizado, e eu preciso agradecer a cada um de vocês, tá? Eu não sei se eu consigo deixar claro a minha gratidão diariamente, mas eu preciso agradecer muito a cada um de vocês, que possibilitam esse canal estar de pé em questão de projeto, em questão financeira, já que vocês ajudam, vocês assistem os vídeos, e também preciso agradecer muito a KTO, que é uma baita parceira que tá comigo, e que eu sei que a gente vai ter uma vida longa ainda, Eu sei que a gente tem tudo pra ter uma vida de muito conteúdo em relação ao Atlético, tanto eu e vocês, vocês e a KTO, eu e a KTO, e dentro desses quase 5 mil conteúdos que a gente produziu, só nesse ano a gente superou a marca de 2 mil conteúdos, Eu sei que tem muito conteúdo que eu produziu, pelo fato disso aqui ser o meu trabalho, eu sei que tem muito conteúdo que eu acabei produzindo, que eu acabei entregando, pelo fato disso aqui ser, como eu falei, minha fonte de renda, Mas tem alguns vídeos que eu gostaria de fazer do fundo do coração, tem alguns vídeos que eu gostaria de entregar realmente da alma, assim, de coisas que eu tô sentindo, E, pô, eu tinha acabado já de fazer todos os vídeos que eu tinha programado pra esse pré-jogo de Atlético e Libertar, mas eu falei, puta, tá na hora de fazer isso, velho, Que é um vídeo que sonha com vocês, que é um vídeo que sonha, ano passado a gente sonhou junto, 2021 a gente sonhou junto, 2019 a gente sonhou junto, até mesmo 2020, que foi longe de ser o melhor ano recente da história do clube, a gente também sonhou junto, Em 2019 a gente realizou, Copa do Brasil, Levan Cup, 2020 a gente foi campeão paranaense, 2021 a gente realizou esse sonho, sendo campeão da Sul-Americana juntos também, ficou muito perto da Copa do Brasil, 2022 bateu na trave, E 2022 acho que foi um ano muito importante pelo fato de ter validado um sonho que o torcedor do Atlético em algum momento da história do clube nem imaginou que em algum momento seria possível, né, Porque tem alguns sonhos extremamente reais e tem aqueles sonhos factíveis, e eu acho que, por exemplo, o torcedor da década de 90, que esse sim roeu o osso, esse sim viu um Atlético extremamente oscilante, Ele, ele dificilmente na década de 90, imaginou que o Atlético poderia em algum momento lutar de maneira real pela Libertadores, porque era outra realidade, só que o clube foi crescendo, o clube foi se estabilizando, o clube passou por uma verdadeira revolução, Aí apareceu uma seletiva, aí apareceu um título brasileiro, aí apareceu um vice brasileiro, isso tudo já era, pô, extremamente expressivo, Aí até a primeira vez que a gente entende que a Libertadores ela é possível, que é em 2005, e ficou muito perto, ficou muito perto de verdade, Aquelas campanhas de fase de grupos, oitavas de final, elas ficaram de lado para uma campanha de final, onde o Atlético se superou, onde o Atlético enfrentou os gigantes, Onde o Atlético chegou numa final, e repito, talvez tenha sido o clube mais prejudicado na história da Libertadores ao chegar numa decisão, ao chegar numa final. O tempo passou, o Atlético oscilou, é importante dizer isso, a gente elogia muito o projeto, mas o próprio Barucelso Petralha fala que em algum momento O foco do investimento do clube não era o futebol, era estrutura, era pessoas, para aí sim possibilitar o momento que o futebol ele chegasse, E o momento que o futebol ele fosse essa prioridade. E esse momento ele chegou, o futebol do Atlético ele virou prioridade, o Atlético vive o momento mais vencedor da sua história, O momento onde os títulos chegaram de maneira realmente impactante, onde o Atlético virou uma referência nacionalmente, internacionalmente. Essa discussão que você vê no Twitter, se o Atlético é grande ou não, essa discussão é só no Twitter. Porque quem vive o mundo da bola, quem vive o mundo do futebol não tem dúvida, o torcedor rival não tem dúvida. E quando eu digo torcedor rival, é também o Curitiba, mas o torcedor do Palmeiras, o torcedor do Grêmio, o torcedor do Inter, o torcedor do Flamengo. Esses caras eles sentiram a grandeza do Flamengo, do Atlético recentemente. Esses caras eles sentiram a grandeza do Atlético recentemente. Então assim, 2022 foi um ano que a gente bateu muito na trave. A gente perdeu o título pro Flamengo de uma maneira que talvez tenha sido a mais cruel possível, a mais dolorosa possível. Só que eu acho que a maneira que a gente perdeu o título pro Flamengo, ela é uma maneira que faz a gente repensar, faz a gente entender que tudo que aconteceu não foi à toa. E eu realmente acho que não foi. O Atlético teve 2022 como um ano que seria o seguinte. Você já virou um time foda de Sul-Americana. E ser um time foda de Sul-Americana não é fácil. Tem muito clube que se considera enorme no futebol brasileiro, que ainda não é um clube foda de Sul-Americana e deseja muito ser um clube foda de Sul-Americana. O Atlético se tornou muito rápido um clube foda de Sul-Americana. Só que o Atlético precisava de uma campanha foda na Libertadores pra que essa campanha validasse esse sonho. Esse sonho ele precisava ser validado. Porque parecia só um sonho de uma noite, o que aconteceu em 2005. Mas quando você sonha duas noites e sonha de maneira mais concreta, aquilo ali te deixa um recado. Esse meu sonho ele pode ser realidade. Esse meu sonho ele pode ser factível. Eu acho que o sonho da Libertadores do Atlético ele é factível. Eu acho que o sonho da Libertadores do Atlético ele é real. Eu acho que o sonho da Libertadores do Atlético ele é possível. E por que eu tô falando isso tudo? Porque vendo o time do Atlético, eu entendo que falta muito pouco. Eu entendo que falta muito pouco pro Atlético crescer de vez na temporada, se estabilizar de vez na temporada. E ver esse sonho cada vez mais perto. Porque o Atlético eu acho que ele tem o mais difícil pra um time querendo ou não jovem. Pra um time que tem uma relação recente com a Libertadores. O Atlético ele conquistou uma casca e uma mentalidade vencedora muito rápido. O Atlético ele conquistou algo que não é todo clube que tem. O Atlético sabe viver noites grandes. O Atlético sabe viver momentos especiais. O Atlético ele não treme em contextos difíceis. O Atlético ele é corajoso. O Atlético ele é forte. Forte pra cacete. E eu acho que isso demora a chegar. Isso demora a chegar. E de alguma maneira, eu acho que por tudo que o clube passou pra chegar até aqui, essa coragem ela tá enraizada no vestiário do clube e vai passando de elenco a elenco. A gente já falou disso do elenco de 18, a gente já falou isso do elenco de 19, a gente já falou isso do elenco de 21. Falou de 22 e volto a falar de 2023. É um elenco com mental muito forte. E esse mental ele é visto em campo. Então assim, ah Thiago, o que que falta? Que o nosso treinador consiga fazer com que o Atlético tenha estabilidade. Que o nosso treinador consiga fazer com que o Atlético marque melhor. Que o nosso treinador consiga fazer com que o Atlético tenha mais mecanismos pra contra-atacar. É basicamente isso. É o que falta pro Atlético ser um time muito forte. Muito forte mesmo. Porque eu acho que muito forte já é, tá? Mas um clube de outro nível. Um clube de primeira prateleira de qualquer competição que ele jogue. Eu acho que falta isso. Se defendendo melhor e contra-atacando melhor, o Atlético vai poder se adaptar em mais diversos cenários. O Atlético vai poder se encaixar independente do desafio, sabe? Vai jogar contra o Galo no Mineirão. Eu vou me defender melhor aqui, vou me contra-atacar melhor aqui. E eu vou ganhar o jogo. Porque foi isso que faltou pro Atlético ganhando o Atlético Mineiro. O Atlético ele não esteve tão longe da vitória contra um Galo no Mineirão, que é um dos jogos mais difíceis da Libertadores. O Atlético tava isso aqui. Contra o Libertar fora, que também é um jogo muito difícil. A gente contra-atacou melhor, a gente se defendeu melhor e a gente ganhou o jogo. Então, aí que entra a questão da estabilidade. Porque se tu vai ver o time do Atlético, é um time de um nível muito alto. Cara, o que falar do Bento, velho? O que falar do goleiro Bento? O Bento é um absurdo de goleiro. Assim, a gente tá formando um dos melhores goleiros do mundo, tá? A gente tá formando um dos melhores goleiros do mundo. Nas laterais, a gente tem dois jogadores jovens com super potencial. Posições difíceis de você se estabilizar no futebol como um todo. Posições complicadas. E assim, Kelvin e Fernando, cara, se estabilizando ali, podem ser uma das principais duplas do futebol brasileiro. Kelvin já fez uma temporada gigante em 2022. E o Fernando, ele mostra muita qualidade também. Eu ainda não acho que ele é aquele cara ali atrás, mas mostra muita qualidade. Aí você vai pra zaga, tu tem um líder como o Thiago Heleno. Um líder gigante como o Thiago Heleno. Ai, mas o Thiago Heleno tá velho. Não tá, mano. Não cai nesse papo. O Thiago pode não se adaptar ao sistema de marcação da equipe, que eu bato na tecla. É falho. Mas o Thiago, com a gente se encontrando defensivamente, é um dos melhores zagueiros da América. Independente de quem esteja do lado dele, talvez não seja do nível que a gente deseja. Mas é um Pedro Henrique que também é competitivo. Falha? Pra caralho. Faz besteira? Pra caralho. Mas é um zagueiro competitivo. Aí a gente vai pro meio campo, aí acho que a conversa começa a ficar mais legal. Pô, velho. Assim, é até difícil falar isso. Cara, a gente tem o Fernandinho. A gente tem o Fernandinho. Sei que não vai jogar hoje contra o Libertar, mas, porra, é uma das referências desse elenco. Talvez um dos melhores jogadores do continente. Se não, o melhor jogador do continente. Um cara que era, porra, peça fundamental de um Manchester City, rapaziada. Peça fundamental de um Manchester City. Aí olha quantos bons jogadores a gente tem em volta. A gente tem o Eric e o Christian, dois jovens dinâmicos que sabem, porra, encarar os desafios. Fazem parte dessa reconstrução do Atlético. O Eric é um guerreiro com uma noção de cobertura invejável. O Christian é um dos volantes mais elegantes dessa nova geração do futebol brasileiro. O dinâmico sabe mapear jogo de uma maneira absurda. A gente tem o Alex Santana, que é um leão competitivo. É um touro fisicamente, sabe entrar na área, sabe finalizar. O Gumoura, pô, mesmo com todas as limitações, é um jogador que... Ele mantém o nível ali de um volante reserva. O Cittadini, bem fisicamente também, é um cara que pode nos ajudar bastante. Aí tu vai mais pra frente, pô, tu tem Vitor Bueno, tu tem Terence. Dois meios criativos, cerebrais, sabe encontrar soluções. Eu acho que o Terence ultrapassa o Vitor Bueno. Acho que o Terence é um dos melhores meios do continente quando se fala de talento. Ele é mágico, sabe desequilibrar um jogo como pouco. Tem talento pra construir, tem talento pra finalizar. Aí você olha pro seu ataque, cara. Canobio se estabilizando, mostrando o jogador de seleção que ele é. Sendo fundamental, taticamente. A gente vendo alguns lampejos interessantes do Coelho. O Thiago Andrade começando a entrar com melhor... Melhor efetividade, a experiência do bigode. A capacidade competitiva de Pablo e Romulo. E a gente tem outro fenômeno no ataque. Fenômeno, que é o Vitor Roque. Que aí você pode pegar a defesa de qualquer um, amassar e jogar no lixo, porque tá pra nascer a defesa na América do Sul com capacidade de parar do Vitor Roque. Por isso que eu sugiro essa odd aqui pra vocês. Vitor Ferreira. Se o Vitor Roque fizer o primeiro ou o último gol do jogo, você pode escolher. A KTO te dá a sua opção. A odd que você tem é 5.75. Se o Vitor Roque fizer gol a qualquer momento, você multiplica o seu dinheiro por 2.80. Quase 3. Lembrando que o Vitor Roque já marcou o gol contra o Libertar. A defesa do Libertar é boa, mas não conseguiu parar o Vitor Roque. Então, assim, entrem lá na KTO, kto.com. Vai estar um menu no lado esquerdo. Você, antes, deposita alguma verba possível e de maneira responsável. Bota o código 3 pontos que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Aí vai estar lá no menu no lado esquerdo. Copa Libertadores é o primeiro jogo. Tá muito fácil, beleza? Eu vou deixar até aqui pra você ficar convencido. Então, assim, o Atlético tem a oportunidade de fazer um time jovem. O Atlético tem a oportunidade de fazer um time leve. O Atlético tem a oportunidade de fazer um time que marca bem. Fazer um time que transita bem. O Atlético tem muito talento, sabe? Pô, o que falar de um elenco que tem, pô, Bento, Kelvin, Christian, Vitor Roque, Terence. Pô, o próprio Canóbio, sabe? Fernandinho, pô, Thiago Heleno, Fernando. É um elenco talentoso, bicho. É um elenco talentoso. É um elenco que quando joga bem, ele não joga pouco bem. Ele joga bem pra caralho. Esse elenco pegou o líder do Campeonato Brasileiro duas vezes na Arena da Baixada e fez jogos gigantes. O Botafogo ganhou de, porra, Atlético Mineiro, ganhou de Flamengo, ganhou de Fluminense. O Atlético foi lá na Arena da Baixada, cara. E, assim, não deu chance pra esse Botafogo em momento nenhum. Então, assim, é... Os placares são mentirosos, tá? Não era pra ser 1x0 e 3x2. Eram pra ser placares mais longos. Então, assim, esse time já ganhou de Atlético Mineiro, esse time já ganhou de Flamengo, esse time já ganhou de Libertar. Isso tudo com trabalho ruim da comissão técnica até aqui, em vários aspectos. Repito. Estabilidade. Capacidade defensiva melhor. De marcar melhor. De evitar que os adversários façam tantos gols. De evitar que a gente saia tanto atrás do placar. E mais capacidade de fazer boas transições. Mas, porque foi esse o roteiro do jogo contra o Botafogo e a gente viu como a gente fez uma partida equilibrada, uma partida potente. Eu tenho certeza que esse Atlético pode entregar ainda mais na temporada. É o recado que eu dou pra vocês. No fundo do coração, eu tô fazendo esse vídeo quase que emocionado aqui. Porque é muito forte, mano. É muito forte. O sonho de ganhar Libertadores é muito forte. A equipe que o Atlético tem. O Atlético, ele não montou qualquer time. Não fiquem questionando a qualidade desse elenco do Atlético nos momentos ruins. Porque é um time foda. Enfim, tamo junto. Vamo pra cima. É nóis.